Mas você é você, não? Saiu seu Deus! Eu quero o que é hoje aí! Porra, porra, porra! Pá, porra! Aperca sozinha, rapaz! Já parece que era pra nós aí! Sem sonhar mais gostoso, tá, Deusinho? Só pra dizer que eu não fiz nada hoje! Ao vivo, Segipe, XS, Peruca! São pouca! Vem ali, você desce! Vai, vai! Eu tô na bagaceira, tô no avião, tô na bagaceira, tô no avião, pra ouvir histórias, eu tô lá que tal, eu tô invisível, se filmar, dá confusão, tô, 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 tô na bagaceira, Tô no avião, tô na bagaceira, tô no avião, pra ouvir histórias, não tô lá que tal, eu tô invisível, se filmar, dá confusão, XS, 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 Obrigado.